Ainda estamos no Setembro Amarelo e a Legião da Boa Vontade convida a população para uma palestra sobre o tema. Olá, para você que está acompanhando o Zoom TV Jornal, amanhã tem palestra aqui na Legião da Boa Vontade, a LBV em Olaria, para falar sobre um assunto muito importante, que é o combate ao suicídio. E quem está aqui do meu lado para reforçar esse convite, explicar um pouquinho sobre esse evento, é a Hélida, gestora aqui da LBV. Hélida, fala um pouquinho para a gente. Primeiro, muito obrigada pela sua participação com o Zoom TV Jornal. Fala um pouquinho para a gente por que falar sobre esse tema aqui com as crianças da LBV. A gente que agradece a parceria de sempre com a LBV, sempre junto, aí a TV Zoom, né? Então, como que funciona? Nós estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que a gente tem a importante missão de divulgar a prevenção ao suicídio, o combate ao suicídio, a depressão, essas doenças mentais que às vezes assolam, né? Tantas pessoas aí no... aí todo o redor. E a LBV, nessa parceria, trouxe esse diálogo, trouxe para os nossos usuários, para as famílias que a gente atende, essa oportunidade de fala. A gente tem a intenção de mostrar que eles têm apoio, eles podem contar com ajuda e é importante que eles falem. Não tem que ficar com medo, não tem que achar que é bobeira, que é frescura, nada disso. A gente está aqui para dar essa mão, oferecer essa ajuda para todas essas nossas famílias que nós atendemos. Perfeito. Agora, vai acontecer amanhã que horas? Vai ser aqui mesmo na LBV, não é isso? Em Olaria? Isso. Vai acontecer aqui. Quem vai ministrar essa palestra é a psicóloga Sandra Aredes. Ela vem. A palestra ocorre a partir das 5 horas. Então, se você estiver passando por Olaria e quiser participar, você é nosso convidado, viu? Não deixe de vir para ouvir um pouquinho, para falar um pouquinho, para a gente poder se abrir e poder te ajudar da melhor forma que a gente puder. Perfeito, Hélida. Muito obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa que a LBV, como sempre, vem tentando levar para as crianças. E é isso aí. Amanhã, uma palestra sobre o combate ao suicídio. Vale a pena passar aqui na LBV, participar e interagir, viu? Amanhã, às 5 horas. Voltamos aos estúdios.